Fala galera, tudo bem? Estamos aqui, nós somos da equipe do filme Irmãos de Sangue, um filme independente, eu fiz a direção e esses dois aqui, Nino Batista e Luan Batista, são os atores, os protagonistas do filme. Nós filmamos agora em abril de 2023 e estamos na fase de finalização, é por isso que a gente está aqui. Exatamente galera, um filme ele demanda muitas etapas, principalmente na pós-produção para a gente poder estar aí finalizando e lançando esse filme. Por isso a gente está vindo aqui através desse vídeo para apresentar para vocês a nossa vaquinha virtual. A nossa vaquinha virtual é fundamental para esse filme curta-metragem Irmãos de Sangue estar podendo ser finalizado e a gente está podendo aí lançar ele nos festivais e em todos os lugares onde a gente possa tornar possível realizar esse sonho que é um sonho de nós três e de toda a equipe. Então, se você quiser contribuir, você pode acessar aqui o link e fazer parte desse time aqui e contribuir com a gente para a gente estar finalizando esse filme e colaborar com a Arce da maneira que vocês puderem e quiserem. Bom gente, toda e qualquer contribuição é de extrema importância, então por favor faça sua doação, você vai estar ajudando o cinema nacional, cinema independente, esses artistas independentes que acreditam no poder da arte, da cultura. Então contamos com a ajuda de vocês para a gente poder finalizar e contar essa história com vocês. Obrigada! Viva! Viva! Beijo! Viva! 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 Obrigado.